Vamos agora voltar com o Tony Black, é o nosso quadro Apelo no Ar e tem informações pra gente. Oi Black! Olha, é isso mesmo, vamos tentar aqui novamente. O detalhe é o seguinte, é internet mesmo, a internet ela tá ruim, é no Brasil inteiro, é no mundo inteiro. Aí você pode ficar parado, pode correr, se a internet travar, meu amigo, não adianta nem você imaginar. Se eu correr aqui, eu posso correr, se ela travar, é porque travou a internet, a internet é assim mesmo. E aí a gente tava conversando com o Henrique e de repente a internet foi embora, né velho? Mas vamos direto ao assunto, o que é que você quer? Você foi roubado, você chegou na sua casa e não tinha nada, o que é que você tá precisando agora? Então Black, no momento o principal foco mesmo é mais roupa, calçada. Levaram tudo. Levaram tudo. Aí, coisa dos meus filhos também, recém-nascidos também, levaram muita coisa dele também, né? Um botijão de gás, levaram minha TV, meu aparelho celular e uma ajuda, quem puder me ajudar também com uma certa quantia pra poder tirar meu documento, minha documentação, né? E teu pico, inclusive, tá ali no ar, eu tô vendo dali, ó. É o 9981, não é isso? Isso. 99, diz aí, diz aí, diz aí. É o 998-313497. Esse é o teu pico. É do meu primo Bruninho. Sim, é o teu pico, é o pico que tu deu aí pra moçada, entendeu? Pode ser do teu primo, mas é teu, não é verdade? Aham. E aí, pras pessoas ajudarem. Isso. Porque você tá na pior. Eu tô aqui passando por muita dificuldade, gente. Quem me conhece, dono de banda me conhece, sabe. Tô morando aqui com minha avó, que também já mora de aluguel também, já tô há um tempo aqui com ela. É, morando aqui com ela, dependendo dela, né, praticamente. Eu ia sem trabalhar também, não tenho emprego fixo, né? E agora eu tô precisando de uma ajudazinha, né? Que puder me ajudar com roupa, calçado. Eu tô aqui pra... Então tá aí o pedido desse homem, roupa, calçado, porque levaram tudo. Mas a vida é uma alegria, né, meu velho? Bora terminar aqui com um piseirozinho. Um piseirozinho. Não adianta tristeza, é alegria. Bora, simbora. Um piseirozinho pra terminar. Mostra o que tu sabe fazer. Vai. Vai, meu filho. Começa. Bora com o sozinho. Vai aí. O que tu quiser. E quando olhei a terra ardendo, e na fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, porque tamanha a judiação... Esse é o Henrique precisando de tudo. Até a sandália levaram aí. Basta a câmera. Dá pra baixar a câmera? Dá não? Dá não. Bota o pé. Bota o pé lá pra cima. Bota o pé. Bota o pé aqui. Vou botar, meu filho. Eu continuo. Jesus beijou os pés. Lá vão os pés de doze. Eu pego, não tenho pé, não tenho nada. Ajuda o Henrique. Ajuda o Henrique. O Henrique tá por aqui, peçando de ajuda. Esse é o quadro. Três. Parabéns por esse quadro. Esse quadro é o apelo. E nós vamos ajudar, sim, ao Henrique. Você, Três, se comanda da Henrique, eu fico por aqui. A pogueira de São João, eu perguntei... Obrigada, Tony Black, por tamanha alegria diante de tanta tristeza, né, gente? Vamos ajudar o Bruno. O Bruno é talentosíssimo, você viu aí? Mas, gente, ele precisa trabalhar. Esposa grávida, filho pequeno em casa. É, tá aí, gente, é o Rick. Rick, tá aí a informação. Entre em contato com o Rick. O número do Pix tá aí, ó, direitinho. Vai aparecer esse nome, tá na tela pra você. Anota aí rapidinho, faz uma foto. Dois reais, cinco reais. Alguma doação que você queira deixar. Entre em contato aqui com o nosso número, que a gente tem um endereço. Vamos ajudar esse rapaz, o Rick. Ele é tão talentoso, gente. Chegar em casa, não encontrar nada, porque os criminosos levaram tudo. Isso é muito triste, muito angustiante. Esse é o nosso apelo no ar, você de casa que tá precisando dessa ajuda, dessa força. Manda mensagem pra cá, convidado?